Voltei com mais uma flor em andamento. Agora está faltando para mim três pétalas para serem encerradas. Gente, a partir da terceira flor, nós precisaremos sempre de três pétalas em aberto. Então, você tem agora isto, duas pétalas unidas. A partir de agora, a união se dará da seguinte maneira. Esta pétala será unida, esta pétala será unida e esta pétala será unida. Tudo bem? Joinha até aí? Beleza! Então, eu tenho aqui a terceira pétala, né? Para ser iniciada. Então, eu vou começar. Lacei, estou fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Vou executar três, porque é exatamente na metade que a gente une. Veja só, tenho três. Ok? Vou começar a união pela central. Bom, qualquer uma pode ser a central nesse caso, né? A partir de agora é que eu defino. Bom, a flor do meio será esta, então. Então, eu vou pegar o terceiro ponto aqui, ó. Opa, passei. Ok? Tá vendo? Vou arrumar meu fio. Vou puxar uma laçada, ponto baixo para encerrar. Laço, vou continuar a execução da pétala. Então, três pontos altos. Um, agora. Dois. E agora, três. Ponto baixo para encerrar esta pétala. Vou começar a próxima. Vou começar a próxima. Laço. Faço o meu primeiro ponto alto. Veja só. Faço o segundo. E faço o terceiro. Bom, agora eu defini que esta flor era do meio. Então, eu vou prender a esta pétala. Porque eu vou fazer o contorno na flor central. Então, aqui eu pego novamente o terceiro ponto, puxo a laçadinha, ponto baixo para unir. Laço. Continuo executando a mesma pétala. Ops, que eu enganchei tudo aqui. Um, dois e três pontos altos, né? Para encerrar esta parte. Ponto baixo sobre o ponto alto da carreira anterior, para realmente encerrar. Veja só. Já estou unindo tudo. Mas eu vou unir esta pétala a esta também. Então, o que eu vou fazer é laçar e executar três pontos altos para a próxima pétala. Veja aqui. Dois. E aqui, três. Bom, nós não estamos trabalhando circularmente. Obviamente que haverá uma abertura neste sentido, não é? Então, agora a união não será feita em ponto baixo. Será feita em ponto alto ou ponto alto duplo. Tudo vai depender da necessidade. Aqui, eu trabalharei em ponto alto duplo. Assim sendo, eu dou uma, eu dou duas laçadas na agulha. Venho aqui na base da pétala da flor, que será unida. Pego o terceiro ponto, puxo uma laçada para fora. Laço, arremato dois. Laço, arremato dois. E laço, arremato dois. Laço novamente, volto para a minha pétala. E vou encerrar fazendo os meus três últimos pontos altos. Aqui, o segundo. E aqui, o terceiro. Pego o meu primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo para encerrar. Vou abrir aqui para você ver o resultado da brincadeira. Olha aqui a situação. É assim que a união vai se dar. Aqui é ponto baixo. Aqui, eu estou usando ponto alto duplo. Se você estiver usando o fio mil, trabalhado duplamente, não pense duas vezes. Essa união aqui de baixo, faça em ponto alto triplo. Porque vai ficar um pouco mais grosso do que este. Ok? Bom, você entendeu o que vai acontecer agora aqui em volta. Não entendeu? Então, é assim. Vou largar na sua mão e eu vou fazer o meu. É assim. Faça o contorno todinho, desta forma, desta última forma que a gente viu. E quando eu encerrar o meu primeiro contorno, eu volto aqui para continuar com você. Veja só. Agora, a situação se encontra assim. Olha lá. Eu tenho esta parte feita e, claro, vou colocar a minha última flor aqui, fechando, então, encerrando, então, o círculo. Ok? Bom, mas neste caso, a quantidade de pontos que serão feitos para esta união vai mudar um pouco. Porque, veja, normalmente nós fazíamos, então, uma, duas e três pétalas para serem unidas. Neste caso, eu unirei uma, duas, três, quatro, e fui faltando aqui, ó, cinco pétalas. Aqui eu também uno. Então, uma, duas, três, quatro e cinco. Aí sim, eu vou ter a minha peça todinha fechada. Para isso, eu volto aqui com esta parte executada. Veja só, eu tenho a primeira pétala sendo feita, eu estou com ela exatamente na metade. Então, eu tenho três pontos altos feitos na primeira pétala, tudo bem? Então, aqui, eu já vou começar a união pegando aqui, olha, nesse meio, tá bem? Então, a flor do meio pegando no meinho, tá? Passo a agulha pelo terceiro ponto, claro que eu ajeito tudo entre os dedos, né? E vou fazer o meu ponto baixo. Aqui está. Laço, e aqui eu começo, olha só, a trabalhar o ponto alto novamente. Então, um, novamente, dois, mais uma vez, três pontos altos. E encerro esta pétala com o ponto baixo sobre o ponto alto da carreira anterior. Reinicio, então, a execução dos pontos altos. Então, veja, já lacei e eu faço um ponto alto, aqui escapou, pronto. Dois pontos altos e três pontos altos. Pego aqui a minha execução, eu estou nesse sentido. Então, aqui nesta pétala, pegando no meio, eu farei um ponto baixo para unir. E continuo a execução em ponto alto. Então, aqui eu faço um ponto alto, eu faço dois pontos altos e encerro, claro, com o meu terceiro ponto alto. Faço um ponto baixo sobre o ponto alto da carreira anterior. Reinicio os pontos altos. Bom, gente, é isso que nós vamos fazer no contorno todo, né? Nós vamos continuar unindo. Veja só, tenho três pontos altos novamente. Eu vou dar duas laçadas, porque eu estou trabalhando com o ponto alto duplo na união da parte de baixo. Então, eu pego lá o meu ponto e lá vou eu, ó. Arrematei, arrematei e arrematei. Laço e volto a trabalhar os pontos altos. Então, aqui o primeiro, aqui o segundo e, é claro, aqui o terceiro. Encerro com ponto baixo sobre o ponto alto da carreira anterior. Veja, note só. Fiquei com três espaços, tá vendo? Esta próxima pétala não tem união. Por quê? Porque eu estou trabalhando somente as uniões em cinco pétalas. Então, será aqui, aqui e nas três que nós já fizemos. Vou continuar, então, aqui o meu e, ao final, eu retorno aqui, tá joia? E aqui está o resultado obtido até o momento. Próxima rodada, então, com união de flores, né? Então, olha só. Eu venho novamente com uma flor já toda feita. Estou na última pétala, na metade da última pétala. Ou seja, aonde eu vou fazer a união. Bom, essa união se dará, nesta carreira, da seguinte forma. A primeira flor será unida em qualquer um destes espaços, que são os pontos altos. Lembra que a gente fez ponto alto duplo aqui? Então, aqui eu farei a minha união. Então, eu já estou passando a agulha, estou ajeitando o fio entre os dedos e eu vou fazer um ponto baixo. Olha aqui, ó. Fiz o meu ponto baixo. Eu continuo executando a pétala normalmente. Então, aqui eu faço um ponto alto, dois pontos altos e, é claro, o terceiro e último ponto alto após a união. Encerro com um ponto baixíssimo, que é feito no ponto baixo inicial. Aqui eu já corto e eu já encerro esta parte da união. Bem, vou tirar aqui o fio, peraí. Aqui, olha lá. Então, aqui já está preso. Está vendo que está unido? Ok. Agora, o que nós vamos fazer é uma outra flor. E essa outra flor será unida à próxima florzinha aqui do lado. Vou lá fazer a minha próxima flor e eu já volto aqui. Veja só. Volto eu com mais uma flor. Neste caso, eu estou na metade da penúltima pétala. Ou seja, neste momento, serão duas uniões que serão feitas. Então, veja. Vou alargar aqui para te mostrar. Será uma união nesta pétala e a outra união nesta pétala. Só isso. Uma, duas. Vamos ver como é que funciona? Então, olha só. Vou colocar aqui, então, o fio novamente, né? E eu vou começar a união, claro, aqui, ó. Olha só. Está vendo aqui? Então, nesta florzinha. Vou virar, vou passar a agulha pela metade desta pétala, né? No terceiro ponto alto. Isso aí a gente já viu. A gente lembra, né? Ok. Faço um ponto baixo, laço e continuo executando, claro, os outros pontos altos para encerrar esta penúltima pétala. Mais um aqui, vou encerrar esta pétala com o meu bom e velho amigo ponto baixo sobre o ponto alto da carreira anterior e vou executar até a metade da última pétala. Então, estou no segundo ponto alto e agora o terceiro. Joia? Ok. Agora eu venho para a flor do lado. Tá ok? Novamente, né? Vou pegar a metade da minha pétala, ponto baixo. Laço novamente e vou encerrar esta minha última pétala. Então, aqui eu tenho o segundo ponto. Ups! Que aqui eu dei uma enroscada no meio de campo. E agora, para finalizar, o meu terceiro ponto. Claro que ponto baixíssimo sobre o ponto baixo inicial. Vou alargar aqui para te mostrar. Peraí, aqui está. A união está feita. Bom, agora o que eu vou deixar vocês fazerem, então? Nós vamos continuar executando flores, executando as uniões, desta forma que você acabou de ver, no contorno todinho, novamente. Então, nós temos a flor central, a primeira rodada de flores e agora a segunda rodada de flores. Tá joia? Então, é assim, ó. Estou indo lá fazer a minha, né? A minha segunda rodada de flores. Você faz aí a sua e a gente se vê já, já. Ok? Última florzinha, então, para esta parte. Então, veja. Olha aqui a situação. Está vendo aqui? Ok. E aqui, a última flor vai ser inserida. Lembrando que, como é a última, aumenta a quantidade de pontos a serem unidos. Então, eu tenho aqui, ó. Nesta pétala, a união. Eu tenho aqui neste espaço, a união. E, nesta pétala, a união. Três pontos de união. Tá joia? Eu venho aqui, então, com uma flor já feita. Veja só. Eu tenho um, dois, três espaços para a união, aonde a minha pétala aqui, no caso, né? Está feita pela metade, porque agora eu vou unir. Então, eu vou começar a união pegando esta florzinha aqui. Olha só o desenho, ó. Deixa eu te mostrar. Ó. Está vendo aqui a situação? Então, estou pegando esta florzinha aqui. Vou pegar a metade desta pétala. Vocês já sabem, não é? E vou fazer o meu bom e velho amigo ponto baixo para unir as pétalas. E lá vou eu encerrar esta pétala com os meus pontos altos. Lembrando que eu farei três pontos altos após a união. Não, porque todas as uniões são realizadas exatamente no meio da pétala. Ou seja, no terceiro ponto alto feito. Aqui eu vou iniciar a próxima pétala. Então, eu farei três pontos altos. E aqui está o terceiro. Vou pegar aqui o espaço. Veja só aqui ele. E farei um ponto baixo ao redor deste espaço. E vou encerrar a minha pétala, né? Então, três pontos altos para encerrar esta pétala também. Aqui está o terceiro. O ponto baixo sobre o ponto alto da carreira anterior para finalizar a pétala. E vou para a última pétala. A última pétala da última flor desta parte da execução. Novamente, pegarei a pétala, o ponto do meio da minha pétala e farei um ponto baixo. E encerro a pétala em questão com mais três pontos altos. Para encerrar a execução da flor em questão, ponto baixíssimo sobre o ponto baixo inicial. E aqui está. Vamos aqui tentar abrir para mostrar para vocês. Mais uma rodada de flores todinha feita. Tá joia? Então, vai lá, vê se o teu está ficando desse jeito e volta aqui para a gente continuar. Chegamos, então, à última rodada de pétalas desta parte da execução, tá joia? Então, eu venho já com uma flor feita. Eu estou na penúltima pétala. Na verdade, na metade da penúltima pétala. E o que eu vou fazer é mostrar para você aonde unir. Eu tenho esta situação aqui. Tá vendo? É isso aqui que nós temos. O que nós vamos fazer é unir nesta primeira flor, desta última carreira de flores. Esta e esta pétalas, ok? Então, nas pétalas, exatamente após a última união, nós vamos realizar nova união. Tá joia? Então, lá vou eu pegar a pétala que está em execução. Vou passar exatamente no terceiro ponto de uma das pétalas, não é? Faço o meu ponto baixo, laço e encerro a pétala que está sendo feita. Então, o primeiro ponto alto já foi, o segundo ponto alto já foi. E agora, o terceiro, ops, que escapou, ponto alto. Faço um ponto baixo sobre o ponto alto da carreira anterior para encerrar esta pétala. E já estou iniciando a minha última pétala desta flor. Aqui está o meu terceiro ponto alto. Pego novamente a florzinha que já está unida e exatamente no meio faço o meu ponto baixo. Laço e volto a realizar a última sequência de pontos altos desta pétala. Encerro a florzinha com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo executado. E nesse momento, o que você deverá obter é a união desta forma. Tá joia? Estou indo lá fazer a minha próxima flor e vamos uni-la juntas.